Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, você está no canal da oração da fé com o missionário Robson Pires, sejam todos bem-vindos, você católico espírita e de todo credo religioso. Nós estamos na campanha do Salmo 108, o salmo do salmista Davi, do rei Davi, a qual escreveu com o tema, Davi louva a Deus por suas promessas de socorro, então Deus tem promessa de socorro para a vida daqueles que o buscam, amém meus irmãos? Vamos ler aqui o salmo do capítulo 108, salmo do capítulo 108 é o segundo dia da campanha e eu tenho certeza que Cristo Jesus vai socorrer a sua vida, vai socorrer a sua família, vai socorrer, aleluia, em todas as áreas a qual você necessita do socorro dele, amém? A paz do Senhor levanto, boa noite, a paz do Senhor Carmosina Santos, a paz do Senhor Ivanil de Soares, glória ao nome de Jesus, o salmo do capítulo 108, amém meus irmãos? vamos ler o salmo, enquanto os irmãos estão entrando na live, diz assim, preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei e darei louvores até com a minha glória eu mesmo despertarei a romper da alva, louvar-te-ei entre os povos, Senhor, a ti cantarei louvores entre as nações, Deus, porque a tua benignidade se estende aos céus e a tua verdade chega até as mais altas nuvens, exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra, para que sejam livres os teus amados, salva-nos, salva-nos com a tua destra e ouve-nos, Deus falou na sua santidade e eu regozijarei, repartirei a Siquém, emendirei o vale de Sucote, meu é Gileade, meu é Manassés, e enfraim a força da minha cabeça, Judá, o meu legislador, Moab, a minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre a Filístia jubilarei, quem me levará à cidade forte, quem me guiará até Edom? Porventura não serás tu, ó Deus, que nos rejeitaste, e não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio para sair da angústia, porque vão é o socorro da porte do homem, em Deus faremos proezas, pois ele calcará aos pés os nossos inimigos. Glória ao nome de Jesus. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão entrando aí na live, aleluia, e hoje é o segundo dia da campanha da promessa do socorro do Senhor. A paz do Senhor Irmã Rosa Silva, Carmosina Santos, Danilo Lima, Abadias, Laísa Reis, Luzinalva, Maria, Edinei de Borges, Abadias, Paulo, Fruza, vamos orar pelo seu casamento, meu irmão. Danilo Lima, glória ao nome de Jesus. O Senhor tem um socorro para as almas que necessita de socorro, que confia no Senhor e na força do seu poder e na sua palavra. Irmão Adilson Oliveira, a paz do Senhor Abadias. Nós estamos aqui, irmãos, como um canal de Deus, como foi falado ontem, o missionário, o pastor, o evangelista, o bispo. Eu sou pequenininho, sou um vaso de barro, tem muitos outros aí, até renomado, conhecido. Entendeu? Mas não é o homem, nem a mulher, nem o homem renomado, que pode fazer o milagre acontecer. Ele pode sim ser um canal, um instrumento, mas quem faz o milagre é Jesus. E o milagre é quando ele quer, é quando ele determina dentro da vontade dele, do querer dele. O que foi pregado aqui, ensinado para os irmãos, por esse tempo que eu estou aqui na live, é que o milagre se alcança pela fé. A segunda coisa, que a pessoa, por intermédio do próprio Deus e do próprio Jesus, é a misericórdia dele. Quando ele olha para o homem, para a mulher, ele contemple a necessidade do ser humano. E quando ele sente compaixão, ele cura. Você vai observar na Bíblia Sagrada, nos livros do Evangelho. Duas coisas moviam o céu. E aconteceu um milagre na terra. Uma delas era a própria fé do homem. E a segunda, a misericórdia e a compaixão do próprio Jesus para com o homem. A mulher do fluxo de sangue, ela toca nas vestes de Jesus. E Jesus, ele percebe, ele sente que dele saiu virtude. E ele pergunta, mas ele já sabe, ele pergunta para os discípulos, quem me tocou? Mas Jesus já sabia. E os discípulos falam para Jesus, Jesus, a multidão te aperta, e tu me pergunta quem foi que me tocou? Quem foi que te tocou? E a pergunta é justamente para pecador, se manifestar para Jesus, e dizer para ele, fui eu que te toquei. E quando ela fala com Jesus, ela diz com a sua própria boca, eu te toquei. E Jesus olha para ela e diz, a tua fé te salvou. Quando, um pouco antes, Jesus, ele se depara com o chefe, diz a Bíblia. Mas a Bíblia não diz se ele era o chefe dos soldados romano, qual chefe ele era, mas diz que a sua filha estava morta. E a Bíblia relata que a filha desse homem está morta. E ele fala com Jesus, vem a Jesus, até ela, e coloque a tua mão sobre ela, e ela viverá. e Jesus ele contém para a fé também desse homem. E ele diz para ele, seja feito conforme a tua fé. e quando Jesus chega até a menina, ele coloca a mão sobre a menina, e a menina ressuscita, irmãos. e agora, dois séculos estão cramando a Jesus. Estão suplicando a ele pelo milagre. Estão cheios de fé. Aleluia. E Jesus pergunta para ele, tu crê que eu possa fazer isso? E eles olhando para Jesus, eles falam para Jesus que eles crêem no milagre. Então, os séculos são curados. E agora, aqueles homens movidos de fé, vendo os milagres, eles trazem homens que estão endemoniados, homens que estão enfermos, e Jesus vai expulsar os demônios, e vai curar as enfermidades. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas daquilo que se espera, e por elas, os antigos alcançaram do testemunho. E Jesus disse, bem-aventurado, aqueles que não viram, mas creiam. Eu não vejo Jesus. Você não vê Jesus. mas Jesus está te contemplando. Jesus, ele sabe até onde vai a sua estrutura. Jesus conhece. Aleluia, se você tem fé ou não, meu irmão. E o milagre acontece pela fé. não é pela praca da igreja, não é pelo nome do pregador, pelo nome do pastor, pelo nome do bispo, pelo nome do missionário. Você pode sair dessa live aqui, entrar numa outra live, e receber a cura na outra live. Deus pode usar outra pessoa para falar com você, porque o trabalhar é dele, e o operário é dele, e ele trabalha de multiformas, diz a vida. Ele é um Deus de multiformas. Ele é o operar, e o efetuar, e ele usa o vaso, o que ele quer, meu irmão. E ontem, aqui na live, eu fui questionado, por uma pessoa que não crê mais em nada, que estava em murmuração, depois me chamou no WhatsApp, e falou um monte de coisas, irmãos. Agora, não sou eu que curo, quem cura é Jesus. Jesus já curou pessoas aqui que era muda, que era surta, curou criança paralítica, porque a mãe da criança teve fé, e alcançou o milagre. Agora, essa pessoa entrar aqui, e começar a questionar, e a murmurar, quanto o próprio Deus, e quanto o próprio Espírito, e até falar que não crê mais em nada, está perdendo tempo aqui, irmão. está perdendo tempo, só vai pagar preço. Vai tocar no vaso, no profeta, vai tocar no Espírito Santo de Deus, e vai pagar preço com Deus. O milagre, quem faz é Jesus, quem opera é Jesus, não é igreja A, igreja B, igreja C, não. Deus precisa de um vaso, Jesus precisa de um vaso, ele precisa de um instrumento, para usar, para alguém receber a cura, e um milagre. Por isso, ele disse, que ele derramou, o seu tesouro, em vasos de barro. essas coisas, não me abate, irmão, porque eu sei aonde estou firmado, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus que me chamou, eu sei da onde ele me tirou, eu sei porque estou aqui, eu tenho convicção, do Deus que eu sirvo, e eu estou pagando o preço, jejuando, orando por você, às vezes a pessoa fala, ah, eu estou doente, é às vezes eu não posso orar pela pessoa, porque estou fazendo alguma outra coisa, eu não posso, às vezes, naquele momento, orar, eu falo, vai lá naquela live, que foi gravada, dos vigésimo primeiro dia, do jejum de Daniel, eu fiquei 21 dias, que jejuando, não é trocando trompeta não, mas a live está ungida, e a pessoa que crê, e ouve a live, é curada pelaquela live, foram 21 dias, de jejum, das 8 da manhã, até às 11 da noite, orando, pagando o preço, obedecendo a palavra, para Deus operar, e a unção está lá, a mesma forma, não mudou, a unção está na palavra, está na oração, está na pregação, ela continua curando, se a pessoa que está enferma, e depois vou lá, está lá, é só colocar, campanha de Daniel, missionário Robson Pires, vai aparecer desde o primeiro dia, até o vigésimo primeiro dia, teve dias aqui, que eu jejuei também, sete dias direto na campanha, não foi uma vez, não foi uma campanha, foram várias campanhas, pessoas que estavam aqui, ficou percebendo, e às vezes a pessoa fala coisas, que é para roubar a minha fé, roubar a tua fé, e aonde há incredulidade, Jesus não opera, porque quando Jesus entra na casa da menina, aonde ela está morta, a Bíblia diz que há um alvoroço dentro da casa, os instrumentos estão tocando, e Jesus ele diz o que, ele diz para aqueles homens saírem de dentro da casa, aleluia, e mandou todos eles embora, mandou os instrumentistas, aqueles que estavam com alvoroço, Jesus mandou todos eles embora, e ele coloca a mão sobre a menina, e a menina ressuscita, e a barra e a boca inábia, aonde há incredulidade, aonde há murmuração, aleluia, o Espírito de Deus, aleluia, não tem como operar, de calabar e abuquinaria, fica um impedimento, uma frieza, e enquanto eu falo aqui, se o anjo achar graça de te tocar, você vai receber o milagre, vai receber a culpa, vai receber a vitória, ter a barca, a boca inábia, a de rabacalá suriquiminar, porque quem cura é Jesus, quem liberta é Jesus, quem abra a porta é Jesus, quem restaura casamento é Jesus, quem opera milagre na justiça é Jesus, Jesus que salvou o homem da perdição, aleluia, hoje estamos vivendo um evangelho, que a pessoa acha que a igreja A é melhor do que a B, a C é melhor do que a B, não, nem a igreja salve, irmão, tem pessoas até hoje que são religiosas, religiosas, estão se apegando a parca de igreja, vai na igreja da Índia, vai na igreja da China, vai na igreja da Coreia, vai na igreja em alguns países africanos, a qual são países muçulmanos, você não pode nem abrir o CNPJ, e nem colocar o nome da igreja, porque você é morto, as pessoas culturam a Jesus em alguns países comunistas, dentro da caverna, qual a igreja que você vai hoje, vamos na igreja da caverna, porque a igreja não tem nome, e por isso eles não vão ser salvos, claro que vão ser salvos, porque o nome deles estão escritos no livro da vida, a pessoa nunca foi para a igreja, nunca foi para a igreja, mas está na UTI do hospital, e às vezes uma mãe, um pai orou por 20, 30, 50 anos, por aquela pessoa, e Deus fez a promessa para aquela mãe, para aquele pai, dizendo nem que foi no último dia, no último suspiro, eu vou salvar a alma dele, quem prometeu foi o Deus do Salmo 108, e ele enviou o profeta, ele enviou o vaso, até dentro da UTI, até dentro do hospital, para fazer o apelo, e o nome daquela pessoa, é escrito no livro da vida, ela não congregou na igreja A, nem na B, nem na C, mas o nome dela foi escrito no livro da vida, e ela é salvo, naquele momento em que ela aceita Jesus, dentro da UTI, então pra cá não salva ninguém, meu amado, quem salva Jesus, você precisa de uma igreja, você precisa de um ministério, você precisa instalar sim, não estou dizendo aqui, que ninguém precisa de igreja, precisa, o que não precisa, é pessoas agarrar a placa de igreja, porque a pessoa olha pra mim e fala, eu só creio na irmã de tal igreja, já perdeu o milagre, porque quem opera, não é irmão da tal igreja, quem opera é Jesus Cristo de Nazaré, a honra, a glória, o louvor é para ele, Jesus está no calvário irmão, está no calvário sofrido, angústias, sofrimentos, o seu corpo dilacerado, de um lado, dois bandidos gemendo, também de dor, um olha pra Jesus e diz, ó, se tu é filho de Deus, desce da cruz, e o outro mal feito, o outro mal feitor, está olhando pra Jesus, está repreendendo o outro mal feitor, dizendo, nós somos dignos de estar aqui, esse nenhum mal fez pra estar aqui, e aquele tá pedindo pra Jesus descer da cruz, mostrar o poder dele, salvar ele da cruz, e o outro vai dizer, Jesus, tem a de misericórdia, lembra-te de mim, e Jesus olhou pra ele e disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, o socorro veio no último minuto, pra aquele bandido, pra aquele mal feitor, que estava do lado da cruz de Jesus, porque ele se humilhou, ele reconheceu que nada ele tinha, nada ele podia, mas que ele carecia da misericórdia de Deus, e o que Deus, aleluia, se agrada, é de um coração quebrantado, arrependido, aleluia, a debaia, a debuque na, e a Deus não dispensa, alguém que está se humilhando a ele, e você viu a mulher cananéia, ela está, aleluia, pedindo pra Jesus curar o filho dela, e a repreende dizendo que ele veio para os filhos de Israel, e agora, ela com tanta fé, meu irmão, olha o que ela diz pra Jesus, mas até os cachorrinhos comem da mica, que aqui cai da mesa do Senhor, rebe a bota, e a bota que nada, Jesus mandou ela embora, sem um milagre, Jesus despediu ela de mão vazia, Jesus olhou pra ela, aleluia, e se compadeceu dela, mediante a humilhação dela, perante Jesus, de calabacalassurikiminaya, remenca de calabuque, debaia, deramanaya, seducandaraya, remenca de canto do rebiaçado, e Jesus operou o milagre, porque houve, eu não sei que essas pessoas entram aqui, hoje eu levo ele, suicídio, meu, eu já falei pra pessoas aqui na live, se quiser se matar, se mata, há dois caminhos, o céu e o inferno, eu não posso salvar ninguém, quem pode salvar é Jesus, tinha um homem, pra se enforcar, ele disse, eu vou me enforcar, eu olhei pra ele, vai lá na forca, irmão, se enforca lá, vai lá, a forca já tá armada, eu via olhando pra forca, eu falei pra ele, vai lá, se você se enforcar, você vai pro inferno, eu não fiquei passando a mão na cabeça dele, ah, meu Deus, não se mata não, não, irmão, a pessoa tem o livre abíquio, pra crer e pra não crer, entendeu? Aí, ó, o cara entra aí, quando você vai junto, tá repreendido, Satanás, o nome tá escrito no livro da vida, meu nome tá escrito no livro da vida, eu sei de onde Jesus me tirou, e eu vou ganhar muita alma pra Jesus, vou ganhar muita alma pra Jesus Cristo, deve ser o mesmo de ontem, só mudou o nome, entra na live só pra perturbar, irmão, entendeu? Entra na live só pra roubar a tua fé, quer se matar, se mata, entendeu? Eu tenho que cuidar daqueles que querem Jesus, não de pessoas que estão braço e mão, murmurando, entendeu? a pessoa já é conhecedora do evangelho, tem muitos que estão pisando nisso aqui, ó, cuspindo, braço e mão, perde o temor de Deus, fica com mentira, com engano, mas a palavra, ela vai de encontro ao pecador, ontem Deus falou aqui, ontem Deus falou aqui grandemente, do que se queixa o homem, dos seus próprios pecados, Deus já começou a falar a live ontem, do que se queixa o homem, dos seus próprios pecados, a pessoa fica se queixando por quê? Entendeu? Fica bebendo, se prostituindo, enganando, roubando, mentindo, fazendo um monte de coisa, e o habita diz que o salário do pecado é a morte, mas o do gratuito de Deus é a vida eterna, Deus perdoa todo o pecador que se arrepende e que se humilha perante ele, a gente faz isso aqui, não é porque, não é porque eu quero não, não estou aqui porque Deus, porque eu quero, eu estou aqui porque Jesus me trouxe aqui, te trouxe aqui, para você ser abençoado, porque muitos aqui na live foi curado, muitos que estavam desempregados, Jesus abriu a porta, Jesus operou o milagre, Deus deu livramento para pessoas aqui, fechou a sepultura, e Deus vai continuar operando, porque aonde tem levante, aonde tem perseguição, tem vitória, vocês se lembram daqueles que entraram aqui, um entrou com um link de site de pornografia, sem temor, sem respeito, sem moral, eu já logo bloqueei, a outra entrou aqui pedindo oferta, eu não peço oferta nem para mim, vou pedir oferta para os outros, não vou pedir oferta aqui para ninguém, se você quiser, você vai na igreja onde você congrega, na sua cidade, vai colocar sua necessidade, para os santos, e eles vão te abençoar, o dia que eu tiver condições de ajudar alguém, aqui alguém pedir, e eu senti no coração por Deus de ajudar, eu vou ajudar, porque eu tenho condições de ajudar, agora as pessoas nos julgam, não conhecem o nosso altar, não conhecem a nossa caminhada, não conhecem a nossa história, teve um que eu entrei na live do TikTok, ficou falando um monte de besteira, de dinheiro, eu falei, eu pedi algum dinheiro para você, meu irmão, os irmãos aqui são testemunhas, eu fico pedindo dinheiro aqui para os irmãos, eu fico contando a minha prova aqui para os irmãos, eu trouxe alguma vez a minha necessidade aqui para os irmãos na live, nunca, e Deus sabe das minhas provas, o missionário passa a prova, claro que passa, todo mundo passa irmão, todos nós passamos provas, agora o diabo se levanta para cair, e aí a gente tem um coração tão bom irmão, entendeu, eu me dispus aqui na live, falei irmão, passa o endereço aí, que eu vou aí orar para você, se você está enfermo, como ele falou que morava aqui perto, às vezes, olha irmão, eu não quero falar para não julgar, aí, eu não vou passar o endereço, um dia está na casa da irmã, todo dia está no hospital, um dia os médicos não sabem o que é, outro dia está cheio de câncer, então que mentira é essa irmão, que engano que é esse, Deus vai continuar curando aqui, Deus vai continuar levantando pessoas, aleluia, que estão desenganadas pela medicina, teve pessoas que recebeu alta aqui da UTI, que estava desenganada pela medicina, teve uma das primeiras pessoas que recebeu o milagre aqui, foi do estado do Pernambuco, o homem que bateu a cabeça no posto, a cabeça dele abriu, e os médicos desenganados, e a família deles pediu orações aqui juntamente com os irmãos, e Jesus curou ele, e libertou ele, tem uma senhora lá do Rio Grande do Norte, a cabeça dela, ela tinha uma doença, uma enfermidade, que nem um médico queria colocar a mão dela, e através da oração, o médico foi tomado com coragem, e operou a cabeça da mulher, a mulher está lá andando, falando, enxergando, porque eles acharam que a mulher ia morrer, não ia falar mais, não ia enxergar mais, não ia ouvir mais, ela tinha um coágulo no cérebro, um coágulo no cérebro irmãos, e Deus usou a mão dos médicos, e curou aquela mulher, um médico na coragem, e operou a mulher, a mulher está lá andando, então aqui vai ser curado pela fé, quem cura é Jesus irmãos, quem liberta é Jesus, Jesus é que sente compaixão de você, Jesus que sente misericórdia de você, teve o meu tio aqui, e a família pediu oração aqui pelo meu tio, meu tio pegou câncer irmão, eu fui lá no hospital e aceitou Jesus no câncer, entendeu, mas Deus não curou ele não, Deus recolheu ele, chegou lá ainda, ele não queria aceitar, para você ver o coração do ser humano, ele aceitou porque o Espírito Santo me deu sabedoria, tocou nele e tirou o orgulho dele, e ele aceitou, não são todos que vai ser curado, tem pessoas que vão ser curado, outras pessoas Jesus vai recolher, agora Deus cura todo mundo, eu faço um monte de coisa errada, e eu sou merecedor do milagre, se o Senhor não me curar, eu não acredito no Senhor, se o Senhor não me curar, então é assim, vou colocar Deus na parede, nenhum homem pode colocar Deus na parede, se ele curar ele é Deus, se ele não curar ele continua sendo Deus irmão, se ele abrir a porta ele é Deus, se ele não abrir a porta ele continua sendo Deus, agora que eu creio que ele é um Deus de milagre, eu creio, e ninguém vai roubar a minha fé, ninguém pode roubar a tua fé, meu irmão, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, vamos falar com o nosso pai, olha o Valdomir, ele está queimando de febre, com infecção, vamos orar pelo Valdemir, está cheio de pessoas doentes aqui, precisando de oração, e o inimigo vem, querendo entrar para mudar o foco, da oração, a pessoa entra aqui ainda com maior cara de pau, com maior cara de lata, com outro nome ainda, não tem o que fazer da vida, Espírito de Deus, nós estamos aqui como pó, como cinza, como barro, como pecador, aí a mãe da Eninei de Borges foi curada de dois câncer, foi curada com dois câncer, e da depressão, para a glória de Deus, e Deus usou a missionária que teve aqui em casa, que é a esposa do pastor Santiago, que ia curar a mãe dela do câncer, e o Espírito de Deus operou o milagre, Jesus curou de calabacalassuriquiminaca, o Espírito Santo, nós te amamos papai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Senhor da glória, o Salmo 91 para você, Luzinalva, Maria, Terabá, e Abuk, e Nagasuri, e Minaya, viu, Salmo 91, versículo 13, pisará sobre o leão, e a cobra, a calcaraça aos pés, o leão jovem e a serpente, Deus está desfazendo obra de macumbaria, enquanto a tua vida, irmãos de Nalva, Terabá, de Buk, Naya, Terabá, e Assato do Reminar, Teribuk, de Buk, de Buk, Naya, Deus está desfazendo obra de macumbaria, e viu, de Calabá, Remem, Cria, Decanto do Rebe Assato, do Reminar, Decandará, Ó Deus da Grócia, vai trabalhando aqui, meu pai, olha aí a fé dos teus filhos, dos teus servos, meu pai, que estão aqui, já um ano, orando conosco, o Kraman, no Suplicando, no Silvio Milano, e o nome do Senhor é glorificado, meu pai, De Buk, e a De Buk, e nada, e, elemente, a De Calabu, e De Buk, e a Decala, a Suri, e Minaya, a Sé do Kadará, A irmã pediu uma palavra aí, irmã, qual foi a irmã? Alícia da Cruz, Malaquias, Capítulo 1, Versículo 6, O Filho honra o Pai, e o servo o seu Senhor, se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos, vós, os sacerdotes, que desprezai o meu nome, e vós dizer, que nós temos desprezado o teu nome? Então, Deus, ele trouxe uma palavra, de advertência, porque o Filho, natural, honra o Pai, o servo o seu Senhor, então, irmã, continua honrando a Deus, viu? Deus quer que a irmã, continua honrando a Deus, de Braxai, o De Buk, e nada. Eu vou tirar a última palavra aqui, para a irmã Rosa, e depois nós vamos orar, porque a live é de oração, amém, meus irmãos? Saiu aí, irmã Rosa, seguiu, é, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, seguiu o amor, e procurar cruzeiro, os dons espirituais, mas principalmente, de profetizar, então, continua buscando, continua clamando, porque Deus tem dom, aí na sua vida, né? Buscar o amor, né? Seguir o amor, buscar o amor, tudo com amor, e o Senhor aí, vai te usar, viu? A obra dele também, tá chegando uma providência aí na tua mão, viu, Rosa Silva, o Senhor manda te dizer, viu, tá chegando uma providência aí na tuas mãos, viu, de calabacalaçuta, ó, Espírito de Deus, Pai do Senhor, Bispo Avanusa, ó, Deus da glória, ó, Deus Todo-Poderoso, ó, Deus maravilhoso, Oriante Arabu, que debaixo, aí, ó, irmão Léo Silva, que pediu a oração lá pro rapaz, que rachou a cabeça, e Deus curou, lá no, em Pernambuco, né, minha irmã? Esse Deus é tremendo, aí a pessoa vem, querer abater a fé dos irmãos, aqui na live, só Jesus, na terra dos viventes, Espírito de Deus, Urabá e a Decaláçura e Kimináia, visita, meu Pai, o filho da irmã Luzimar da Faria, quebra a barreira, a buraco, o impedimento, dê a vitória, dê a buque, debaia, debuque, Nagaçura e Kimináia, visita a mente dele, meu Pai, toda a luta contra a mente dele, contra a cabeça dele, contra os pensamentos dele, dê o livramento pra ele, meu Pai, e debuque, debaia, debuque da Kalaçura e Kimináia, o senhor me mostrou como inimigo, viu, aleluia, tem no pacto contra a mente do teu filho, viu, minha irmã, debaia, debuque na Gaiacé, como ele tenta confundir a mente dele, debuque, debuque, debuque na, amigas, é embiaçado, e Deus tá limpando, aleluia, é uma obra de macumbaria, que foi feita contra a vida dele, viu, irmão Luzimar a Faria, é uma obra que fizeram, e essa obra vem provocando uma confusão na mente dele, derabaia, e a buquina da Sury Kimináia, deribiaçado, aitade, calabaia, buquinaia, visita ele, meu Pai, eu não sei qual é a necessidade dele, cura ele, liberta ele, cobre ele com teu sangue, faça a obra, faça o milagre, é o senhor que curta, é o senhor que liberta, é o senhor que faz a obra, ó Espírito de Deus de braxado de buquinária visita Tome Silva meu pai cobra ela com teu sangue quebra a barreira buraco impedimento toca na mente dela toca na cabeça aberta toca no corpo dela vai embora todo o espírito de dor de que a barra de Ramaná e a sede o candarápia de saúde para tua filha meu pai ou glória a Deus de calabacandará ela é nem queria ver canto do rebiaçado do reminário a paz do seu irmão Sula dos Santos ou glória vai trabalhando aqui meu pai vai curando os enfermos visita meu pai a oração do Caíque olha aí meu pai ele pega oração pela minha família por todos aí meu pai dele que a barca de buquinária toca na família dele e toca na vida dele toca na casa dele vai dar a vitória meu pai joga por terra aqui as opções da macum para dar que banca da bruxa rica da petiçarica da mágica joga por pé a meu pai de barca de buque de baia saia de de candarápia de buque de candarápia todo o trabalho oculto contra a vida dos teus filhos senhor e venha ser quebrar venha ser desfeito vai bom espírito da morte espírito da confusão espírito da mentira do engano da prostituição vai embora a canca-rupa enxuca ver a pomba-gita Zé Pirita da demônio da cachoeira da mata virgem vai bom a demônio da encruzilhada e retirar da meu pai visita aí meu pai o fato que ele quer estar com depressão com citou mas de esquizofrenia a liberta ele cobre ele com teu sangue deve toque a dele ver ação a poder no teu nome meu pai a poder no teu sangue vai visitando aí meu pai aleluia o Murilo a Maria das Graças perde oração pelo Murilo quebra barreira buraco impedimento vai dando vitória vai dando livramento fecha a boca do leão de barca de buque na em nome de Jesus meu pai deve toque a em teu nome é o 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 teu nome vai curando libertando vai visitando vai curando nessa noite toca da ponta dos pés até a cabeça vai curando o meu pai de pobre a respeito respiratório problemas nasais pobre a meu pai de bronquite de plana-munica que a meu pai vai visitar o pulmão dele que abaixa a buquinar e o meu Jesus volta a dizer que ele tá curando de bronquite para você que crê toma pox e rebiaça que o delemente que quer ver quanto a paz do seu irmão índia ou glória a Deus os irmãos aí diz ter a Minas Gerais ou própria ter a baqui o buquinário vai se meu pai trabalhando tu és o médico dos péticos meu pai vai trabalhando vai curando vai libertando cobre com o teu sangue e vai bom para toda a doença de pé e da minha cabeça do Sebastião Rocha meu pai vai tocando dele e vai libertando ele vai fazendo óperas meu pai dele que a báquia dele a mão turique binária esse espírito santo da verdade vai dar a vitória aí meu pai expulsa a enfermidade aí foi a mão na enfermidade que manda nem bota diga para ela vai bota da minha vida e o nome de Jesus de calabóquia de buquinária e a Deus da própria vai queimando a enfermidade que não estou agora vai queimando toda a queimação toda a gastrite toda a cita vai queimando agora toda a úlcera vai embora e vai embora do ouvido vai embora dos óculos vai embora do nariz vai embora 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 no nome de Jesus e retirar a demônio da enfermidade vai embora das costas vai embora da coluna todo inchaço na mão no pé aleluia vai curando meu pai dele que a sábio vai boca da cabeça aí no nome de Jesus visita agora a saúde dos teus filhos visita o meu pai cobre o meu pai cobre ele com teu sangue a poder do teu nome de saúde o teu filho visita ele da ponta dos pés até a cabeça restaurante o a saúde do teu filho queimando a inflamação a infecção toda a dor todo o mal de calabóquia buquinária vai tocando aí na vida dele e meu pai tem a vitória vai embora maior enfermidade e vai embora 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 da vida da Tatiana e seita também da casa aberta a liberta ela da inveja da seta do inimigo quei para meu pai todo mal de que a sábio é nem cadê canto do rebe açaio do cadarapia e é ó que Deus me fez lembrar se a pessoa tá morrendo no hospital tá cheio de coisa que nem tava falando falando como tem tempo de escrever tão rápido aqui no comentário como tem tempo de abrir outro e-mail em casa na live com outro link com outro nome nessa pessoa tá tão desse jeito né não não tem não não tem lógico é só Jesus meu Deus da glória Espírito Santo vai dando vitória deve a barca de buquinária de abrir a saco e nem cria de canto do rebe açaio é a pessoa entra para ficar afrontando mesmo né só Jesus na que a causa deve toca meu pai eita meu Deus da glória visita o carros meu pai vai libertando o rei salva ele e cura ele e cobre ele com teu sangue vai dar o livro aberto meu pai fecha a boca do leão de calabacalassúdia de emendia de canto do reminávio de a vitória 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 a vitória vai trabalhando o meu pai conhece o médico dos médicos vai curando o meu pai vai de açaio libertando vai bom esse filho da depressão da opressão vai bota toda a dor vai bota toda a seta vai queimando o meu pai debate a de buquinária visita vez o ex o Gustavo meu pai vai sim senhor visita vez ela que me colocou a próxima e meu pai tira toda infecção todo mal que ela venha dar normalmente venha caminhar sem dor meu pai que a próxima e vem a ser encaixada e ela vem a caminhar meu pai para a glória do teu nome e dê a vitória é ó Espírito de Deus ou glória o glória a Deus aleluia terá baqueou buquinário glória glória a Deus Espírito Santo passa por ele como meu pai passa por ele tu vai empreender a seta na Maria José meu pai do Silvio José empreende esse espírito que toma ele que faz ele andar caminhar meu pai e os teus anjos socorre esta família é a campanha do socorro o meu pai é o senhor que socorre socorre e nem cadê até o pecador a cruz do calvário foi salvo pela misericórdia porque ele fez aleluia cramou pelo socorro e o seu disse hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso de calabara e de assaio do reminar e assé do cadará e a glória a Deus aleluia e que a baia de irá maná visita o é preciso meu pai de vitória visita meu pai a resinec a golpes da libertação a é visita aí os teus pequeninos que te trampa meu pai que te busca vai visitando aí meu pai as doenças do sangue vai curando da leucemia da a diabetes vai curando sim meu pai em nome de Jesus visita as praqueta visita da vitamina nesse sangue meu pai de bar e a debuque na ai sim meu pai vai curando vai curando vai curando o câncer vai curando o câncer vai curando aí de abuque de bar e a buquinar em minha de calabria cala suriquimidáia vai curando aqui meu pai até o ímpio aqui já recebeu cura porque teve fé de calabacalabuquinar dele é minha casa aleluia é meu pia bacalabuquinar o brone a Deus de calabria 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 e nós agora todo demônio da incredulidade bate retirada dele que a baia buquinar visita a saúde do Manoel Bartolomeu meu Deus visita a Renata vai liberta vai curando o câncer todo o motor do caroço na cabeça vai curando agora no santo e vai curando agora no peito meu pai não sei tu vai curando no útero vai curando vai curando vai curando vai curando o caroço do tumor é vai curando o câncer de pronto tá vai embora vai toda doença no útero vai embora vai embora vai embora vai embora vai embora vai embora é no nome de Jesus 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 vai embora toda a culpa toda a obra a contar e vai queimando meu pai dele que assado elemente a decanta do Ramanário vai dando sinais meu pai o sinais chegaram aqueles que creram se crer verás a glória de Deus se crer verás a glória de Deus quando Lázaro estava morto meu pai aleluia o senhor o senhor se tirai a pedra ou rabai a buquinai a deliminaia e o senhor chamou ele e meu pai Lázaro sai para fora e Lázaro saiu da sepultura todo enfaixado e o senhor disse desataque o deixá-lo ir de nem que a barra e a barra é Bia 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 saia dele a marca se crer verás a glória de Deus se crer essa enfermidade vai embora hoje a morte vai embora hoje de assado do Reminar dele Bia saio do Reminar e a sé levanta meu pai o pastor da vida e o cura ele por bondade por honra por compaixão por piedade honra a fé da irmã Zé de Coutinho honra a nossa fé meu pai levanta ele dessa cama visita meu pai e da Silva que está na UTI visita o leito dentro da cura é a liberta é da cobre ela com teu sangue meu pai liberta é vai sarento vai sarento vai sarento vai sarento vai sarento nós profetizamos também que pensou as que estão na UTI vai sair da UTI vai sair do leito vai sair da cama vai sair da enfermidade socorre meu Deus socorre 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 porque o salpista a Davi escreveu que o senhor calcará o seu inimigo debaixo dos seus pés de barco e a boca na cadeira barca ele assim a beira maná que a devia saio receba por aí pelo poder do nome de Jesus é ele que te cura ele que te toca ele que te restaura vai volta a depressão vai volta opressão vai volta a desejo da morte vai bater e retirar vai bater e retirar tá porque o meu Jesus liberta o meu Jesus que cura o meu Jesus que está olha para a cruz o sacrifício dele no calvário olha para a coroa dele olha assim para os espinhos travado na sua cabeça e ele ali Aleluia não ficou Aleluia Arabi que a book não vai embora da tua vida e decalá-suri que me na minha contender o poder ele disse a senhora se for possível passa de mim esse cálice mas por amor a ti por amor a ti irmão ele sofreu ali como o cordeiro muito foi levado ao matador olha o sacrifício dele bando embora essa depressão olha para a cruz olha para o sangue dele o sangue dele o sangue dele e te liberta de calabá e a boca esse mal vai embora da tua vida os remédios vai embora da tua vida a poder no sangue dele a boca a poder do sangue do calvário de caçado do Aná e como ele foi desprezado como ele foi humilhado dilacerado ou rabate o book na quando o sangue dele bate na terra a bíblia diz aleluia que houve um terremoto de abuquinaia e os mortos foram ressuscitados e foram visto andando pela cidade ou glória ver porque o sangue dele tem poder o sangue dele crucificou o sangue dele ressuscita os mortos de ver a boca a book na remédia de calabuque de vida e cala suric menabéia aleluia eu creio nesse jesus que quando ele quer e até ressuscita quando cá dentro da vontade dele no querer dele ele até ressuscita ele não mudou aleluia eita meu pai da glória de que a saio do reminado Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo o meu pai com bondade vai libertando pessoas que estão meu pai Aleluia precisando da libertação visita o Davi Fernando meu pai tá pedindo oração pela casa dele enviou teu socorro na casa dele enviou os teus anjos o meu pai na pele fecha a boca do leão a boca do leão fecha a sepultura fecha a copa arrependo Espírito da morte no meio da da família do Davi Fernando vai dar o Vitória aí meu pai vai dando Vitória aí e cobrador da sua família com teu sangue carmesim meu pai de que abate a buquinar meu pai Aleluia papai Olha aí o Everaldo meu pai que está acalmado com pobre a de coluna liberta ele cobre ele com teu sangue e meu pai de a vitória ele era baqueu buquinar e odeira maná já segue o cadarapia liberta aí meu pai todo o espírito da depressão meu pai da Rosa Silva aí da família liberta meu pai liberta vai curando libertando dando Vitória em teu nome Jesus Cristo e em teu nome papai liberta aqueles que estão na bebida no crack na cocaína na maconha no nariz sim meu pai na pornografia liberta 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 é o senhor que liberta é o senhor que curta é o senhor que faz a obra vai meu pai trabalhando de barca de buquinar Espírito de Deus vai trabalhando o meu pai quebra o laço aí quebra o laço meu pai na vida da gente que está na UTI Arabaia buquinar é a sério Deus tá quebrando o laço aí na vida dela viu carmosina debaia buquinar Orianda arabastere que me nada Deus tá quebrando o laço aí na vida dela visita essa UTI meu pai cobre com teu sangue Deus do Vitória e viu seus anjos meu pai de que a buquinar é a sério Ramaná vai curando a Dayana meu pai liberta é lá de Vitória cobre ela com teu sangue quem tá em tubato meu pai vem a sair do tubo saia 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 do tubo no nome de Jesus meu pai de calabar Calabar Calaçu a visita o Samuel Teixeira liberta ele meu pai envia os teus anjos vai quebrando corrente vai quebrando algema vai dando a libertação meu pai é o senhor que liberta é o senhor que faz a obra é o senhor que faz o milagre vai dar a vitória de a vitória e a paz do senhor irmão Guilherme vai se meu pai tem a libertação aqui entra na vida dos casais dos relacionamentos na vida conjugal repreende toda a obra contra a da macumba da que ponta da bruxaria da petiçarica vai bom para demônio da descrição da separação do engano da falsidade vai embora desse casal de bar e a buquinária está nos casamento meu pai tá na guerra entra na batalha empreenda com uma barriga meu pai vai dando a vitória vai dando a vitória vai dando a vitória em teu nome de Jesus em teu nome de Jesus aleluia tem a vitória aos teus filhos e debaça e a buquinária de calabar calaçura e tem pessoa aí sentindo nossa de vômito você que tá sentindo pode escrever eu aí não não fica com medo não com vergonha não Jesus tá libertando meu Deus no mente o meu Deus não engana eu sei o Deus que eu circo e o Deus que revela ter a boca e buque debaça de buquinária o meu pai da própria vai se meu pai visita aí o Alexandre que está depressivo cura ele liberta ele de vitória ele com teu sangue e vai embora é tudo mal e que a baia saia de elemente a de cana e que a baia saia de elemente a de cana é bia buque debaça de buquinária gassuric minária vai dando vitória meu pai sim meu Deus da glória para o Alexandre 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 deve ser né tá depressivo repreendo o espírito da depressão da vida dele cobre ele com teu sangue e vai embora é tudo mal meu pai visita o Jonathan meu pai abençoa o Jonathan Davi calabuque na da sura e que me nada oi 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 Deus me deu a palavra aqui eu não eu só tirei a palavra porque o irmão pediu aí do jeito que você pediu do jeito que você pediu aí irmão Jonathan não tem como né meu nome é Jonathan uma palavra cutuca o céu a meu respeito o que acontece irmão Jonathan Deus me deu a palavra de Mardoqueu na porta do tempo essa palavra foi pregada alguns dias atrás aqui você tá passando por perseguições desprezo viu de calabacalassuric minária mas continua na porta porque na porta tem justiça na porta tem reviravolta na porta o humilhado é exaltado na porta livramento Deus do livramento para Mardoqueu porque ele estava na porta a força tava preparada para sair mas quem caiu na porta foi o seu inimigo ele é black saco de buquinar ele é mentira de canto do reminado e quem vai cair na porta que foi armada vai ser os seus inimigos viu irmão Jonathan viu de calabacalassuric para eliminar olhando a Basteria Deus fala que vai suprir as suas necessidade aí de barca de buquinar olhando a Basteria de calabucinar ele vai abrir as portas também para ti vai suprir as suas necessidades de Bia book de calabucinar de elemente ia de calar se a cor do espaço elemente a de canto do é Bia sabe abençoa fica com essa palavra aí viu a palavra de Mardoqueu na porta do tempo é Bia saio do reminado vai abrir nas portas meu pai para aqueles que estão desempregado aqui na live por bondade por compaixão por piedade tu és o Deus de milagre tu és o Deus da porta tu és o Deus da providência tu não tem a chave de dar bem com as mãos que abre porta onde não tem porta vai abrir nas portas meu pai de calabacalassuric binata abre as portas meu Deus de que a boi a sé do ramaná rebia cia dele vi a debaia debaça e debaça vai trabalhar no meu pai vai operando vai abrir as portas de emprego meu pai para aqueles que estão desempregados para aqueles que estão clamando que estão necessitados abençoa meu pai faça uma mudança financeira na vida dos seus filhos é a campanha do Socorro meu pai do Socorro do Socorro do Socorro do Socorro do Socorro o senhor socorreu Davi Davi ele sabe que eu tinha certeza que o senhor ia esmagar os seus inimigos debaixo dos seus pés e assim nós cremamos meu pai que os inimigos o inimigo do evangelho o inimigo da palavra o inimigo da vida dos meus irmãos vão cair por terra a debaça que o de buquinar vai abrir nas portas de emprego meu pai debaça de buquinar vai abrir nas portas da providência vai abrir nas portas da prosperidade vai dando um sinal para o teu filho para tua filha tira de tira e meu pai as contas tá casar o aluguel telefone a rapa eita meu pai o banco debaça de buquinar vai visitando aí meu pai amarita agiu dos seus filhos deve toque a visita o simbara para mim tá meu pai ver a vitória para ela ter a manai a sério canto do eminar de calar suriquiminar e a palavra para você irmãos e irmãos e a derrota do gigante o inimigo tá se levantando aí mas ele tá querendo por terra viu dela é black saiu de buquinar Deus vai pôr golias por terra aí de calabá que a sua e a sério e nem que a faça de ir a maná vai ser meu pai operando milagre Deus tem contemplado os levante aí para jogar o morro gigante por terra meu irmão desde a barra e abutinar vai abrir nas portas meu pai abre mesmo 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 e via book de calaçura e de minaca Deus tá dando cura aí minha irmã irmã carlena Araújo a cura de um neproso Deus tá dando cura aí viu de calabá e abutinar e a palavra de cura Deus tá te curando aí de calabá calabá e a bloquinha barra em mente a debata de box de calaçura e que minaie naia ser e que a boca e dentro do Reζ Life vai para o meu pai nos elas no processo turismo desse álcool eu pai teve 입aba deio tenho que dar na água na gaia Derebi a saia Bucnaia reminta de canto do analDO ele me as Tik por Dara Bания be a buque Zuknaia de Isaías e a lá a palavra para você primeiro Samuel capítulo 24 da picora corta a hora do mando de Saúl a irmã Maria José a irmã vigia com aqueles que se levanta contra a verdade irmã coloque na mão de Deus porque Saúl era ungido e se levantou contra a fita de Davi mas Davi teve na mão dele para matar aleluia saúde não matou porque porque ele disse como eu poderia querer tocar no ungido do Senhor então a irmã se alguém se levanta contra a sua vida se alguém te persegue essa pessoa pode ser até crente deixe na mão de Deus tem calabar e abuquinar viu deixa na mão de Deus Maria José de calabar é bica buquinar que é ele que faz justiça viu de calabar e abuquinar a senhora se saúl tá se levantando contra tua vida glorifica o nome de Jesus tem calabar e abuquinar acerto reminado remia se aderabia se vai dar a vitória ali para o nome dos irmãos que tá no SPC não será sabe vai entrando com a providência entra nas causas de justiça entra no MSS na aposentadoria entra no papel do documento entra naquilo que está dentro do cartório meu pai que está dentro do meu pai se a lenda do tribunal de justiça entra na causa trabalhista na herança entra nos papéis meu pai de calabuque de batera bacala suriquiminada Oriando Arabá ele é o remédio nessa noite dele que açaio ele é o do meu socorro vai entrando aí papai entra na justiça entra na justiça entra com justiça entra com justiça o meu Deus tá suprindo necessidades aí de calabar e abuquinar ele tá suprindo necessidades aí de calabar que o botinário remédia de canto do rebiaçado visita as causas aí meu pai tu é juízo juiz advogado os advogados dê vitória nessa causa do meu irmão da minha irmã visita geniuza geniu da Vireira dê vitória ela meu pai tá com a providência e tá com a prosperidade Arabuque debate a debuque Nábia a prosperidade aí geniu da Vireira viu diz o Senhor sentou agora aí e Deus já revelou a prosperidade debuque Nábia Oriando Arabuque de cala suriquiminada a uma quantia que vai chegar na tuas mãos irmã geniu da Vireira viu toma posse aí de calabar e beabuque de calabuque naga suriquiminada a Deus coloca o impedimento por terra teremente abecanto do rebiaçado do reminado viu de que a buquinada tem uma pessoa aí que tá sentindo dor nas costas Deus tá visitando as suas costas tá repreendendo essa dor viu é como se tivesse uma pontada nas suas costas e o Senhor está libertando desse mal debuque Náia a Sé do candarabra agora que eu vi a Cristiano e Silva toma posse aí irmão Cristiano eu já tinha me dado a revelação aqui Deus tá curando pessoas que tá sentindo uma pontada que dá nas costas e Deus tá curando aí viu terebraxato debuque Náia nem que a saia do do reminado vai bota vai bota agora visita aí meu pai debiabuque Náia vai dando a vitória 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 abençoa meu pai o pastor Santiago visita meu pai o propósito dele a casa dele que precisa ser vendida prepara o comprador quebra a barreira buraco e o impedimento tem a vitória aí tem pessoas que quer vender a casa quer vender o apartamento quer vender o carro quer vender meu pai a propriedade prepara o comprador prepara a compra a boca essa casa meu pai de boca e debaixo é de boca e na cabeça é um documento sendo assinado aí pastor Santiago viu um documento e a uma vitória viu debaixo é de boca e na LB a Cia do Bucandarabia é uma provisão de Deus aí debaixo é de boca e na LB a Cia Deus tá assinando já de calabuque na remeca de cadar a visita Ivanil diz meu pai abençoa para a financeira dela quebra a barreira buraco impedimento vai bota trancarrua entra com a providência nós profetizamos o socorro a vitória dê a vitória de calabuque na gaia dele piaçada e visita a Eliana dos Santos meu pai tira esse mal da garganta dela vai tocando na garganta dela tira essa dor tira meu pai esse boto na garganta dela vai dando saúde a ela toda obra de macumba de que banca de bruxaria de feitiçaria toda certa toda a sua magia vai bota oferecida vai bota 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 no nome de Jesus a paz do seu avô e a Lúcia aí do estátua do Pará ou glória Deus abençoe o Nianópolis abençoa essa cidade abençoa esse estado abençoa a vida da Bônia Lúcia com toda a sorte de lápis que de Vitória faço um Reboliço material que o praia a fita da Bônia Lúcia entra o e a vitória não dá para vice- obscura ele dá para a vitória ele dá para Vitória e a vitória entra com Vitória ainda tá com a vitóriaーン ou Vitória tá com a vitória trăbou finarete a vitória deixe a briga decówinar é aderir desamar raios uma coisa que tava lá a mais de graça em ete a becante do rebe a saio do combinável a sério o campo do Reminaia dele peça o Espírito Santo é o diabo tá com tanta fúria da Live né irmão que mandou botar mandando até o os capilota aí se manifestando é dizer que vai me levar junto mal sabe aí das visão que Deus dá para a gente e tanta coisa gloriosa que Deus mostra eu tenho convicção de que eu sirvo eu tenho convicção do Deus que me chamou e o Deus que fala comigo do Deus que se manifesta e o Deus que tá lá comigo no cantinho secreto ou glória é que Deus reprende toda palavra de maldição outra minha vida contra a minha dos irmãos aqui na Live quem opera quem cura que liberta quem faz obra é Jesus Jesus de Nazaré o tabaco e a buquinaia dele Bia Sábio e Bia Cia do cara deixa Deus te usar tira sua dúvida aí de calabuquinaia dele Bia Sábio debia a buquinaia tira a dúvida dele a buquinaia de calabar cadera manai a sé do cara deus tá repreendendo bruxaria aqui na Live viu debate a buquinaia e Bia Buc de debaia de baca de calaçura e que me daria certo para dar a Orienta Arabastéria teve alguém que passou pela loja viu e teve alguém que passou pela loja viu um tênis na loja assim ó e você almejou ter aquele tênis em comprar aquele tênis a rabuque de barca de buquina e o senhor tá entrando com providência e viu de calaçura e que me daria Deus está entrando com providência você ouve ele viu um tênis almejou aquele tênis e Deus tá entrando com providência e viu de calabar a buquinaia amém meus irmãos chegamos no final da Live aqui e que Deus abençoe a irmã Luzimar que Deus entre na mobília que Deus entra aí com provisão com providência que Deus entra com milagres e na baca buquinaia a sé do cadarapia Deus está entrando com justiça aqui na Live viu e eu tô falando comigo que tá entrando nessa área de justiça Deus tá fazendo justiça aí ele é o juiz ele é o advogado é ele que tá trabalhando viu de calabar a buquina visita Helena aí meu pai de Vitória para Helena cura ela liberta ela cobre ela com teu sangue tem a vitória e na boca de calaçura e quiminaia Deus me deu a revelação aqui viu irmão o Espírito de Deus me revelou que tem resposta para irmãos aqui na Live que está tramando pela área financeira viu de calabuque de barco de buquina Deus vai dar resposta em vida de pessoas que estão procurando na área financeira viu de calabuque de calaçura e quiminaia ele ele está abrindo porta de emprego também aí de calabuque de calaçura e quiminaia Orianda arabáquia de buquina e Biaça ele ele também repreende o espírito do divórcio aqui na Live viu de calaçura e quiminaia remenca de canto do o rebiaçado é minha boca e de calaçura de buquinaia o fome na dele via cica Orianda arabáquia ele tá entrando com providência em vidas conjugais aí viu de calabuque na e o dele viaçado ele tá alcalmando a tempestade nessa área de calabuque de bar e acalma tempestade na sua vida conjugal aí de barca buquina remenca de canto do rebiaçado E aí eu tirebi abaixo saio de viaçado e Deus manda dizer aí para pessoas vigiar com amizades viu dele book debate a buquinaia tu tem que ficar atento nas amizades e o o debate se o ebrex saco de buquinaia aleluia deve a saio do reminência vigia aí com as amizades viu de calabuque na e a via book é a canto do reminado Orianda arabáquia tem impedimentos aí que Deus tá tirando na vida de pessoas aí faz o seu irmão de Dena Gonçalves de rebate a buquina Orianda arabáquia de calabuque de calabuque nada ele tá tirando impedimento aí em vida de pessoas terebra saio de buquina arabuque de calabuque de calabuque é como você tivesse pensando assim ó nada vai para frente você pensou nada vai para frente porque que nada tá indo para frente por causa desses impedimentos e o senhor tá tirando impedimento de calabuque nada ele está repreendendo inveja a partir de agora o senhor vai tirar esse impedimento e as coisas vai prosperar na sua vida viu amém meus irmãos fique com Deus um beijo no coração dos irmãos amanhã nós estamos aqui novamente às 10 horas 10 e 15 10 e 20 mas eu tô eu nunca falto né pela misericórdia pela graça de Deus que ele continua sustentando que ele repreende as maldições né já tá aparecendo aí Tobias Sambalati para maldiçoar o cara mas cai por terra né porque maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo dela abate a buquinaia até as oferenda Deus tá falando por terra ela é black saio de buquinaia dele via saio eu não tem bruxaria não tem macumbaria não tem feitiçaria não tem magia não tem seta não não tem inveja porque o meu Deus é maior do que o anticristo é maior do que esses capeta tudo e o meu Deus tem vitória tem vitória na minha vida e na tua vida amém o que Cristo Jesus levanta o seu rosto sobre a terra resplandeça a sua luz e te dê a paz que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra resplandeça a sua luz e te dê a paz a paz no Senhor um beijo no coração dos irmãos olhe por mim olha pela minha vida olha pela minha família eu tô olhando por vocês inscritos no canal amém meus irmãos um beijo um beijo no coração dos irmãos e o Senhor fará prosperar o que Deus fez aqui hoje é o inimigo já tava tentando impedir já tava tentando embaraçar já mandou o adepto dele para atrapalhar mas o senhor já pôs por terra a vitória é nossa do nome de Jesus a paz do Senhor um beijo no coração dos irmãos